Música Empresas que decretarem falência tem processos em fase de execução suspensos durante recuperação judicial A decisão é do STJ Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantiveram decisão de primeiro grau que extinguiu ações movidas pela Petrobras Distribuidora contra um posto de combustíveis Os processos estavam suspensos em razão da recuperação judicial do posto que havia decretado falência No recurso ao STJ, a distribuidora alegou que a lei de falências e recuperação sugere a suspensão de execuções e não a extinção como foi determinado Para a relatora ministra Nancy Andrigue, mesmo com a determinação expressa em lei da suspensão a extinção, da maneira como foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais não se revela incompatível com o ordenamento jurídico A ministra ainda ressaltou que uma eventual retomada das execuções seria uma medida sem efeitos concretos, uma vez que as dívidas seriam dificilmente pagas Por fim, a relatora concluiu que o decreto de falência extingue a pessoa jurídica da sociedade empresarial o que significa que mesmo que fosse possível retomar o processo na fase de execução não existiriam os critérios processuais básicos de admissibilidade uma vez que não seria possível exigir o pagamento de uma pessoa jurídica inexistente Música Música